Em 1974, a Volkswagen do Brasil mudava do ar para a água. Era o lançamento do Passat, o protagonista da Sessão Nostalgia de hoje. Por isso, já se inscreve no canal e deixe seu joinha. Sessão Nostalgia está começando. Olá, amigos do canal PL. Que prazer ter você aqui. Falamos do Santana na última quinta-feira e hoje vamos falar sobre o seu pai, a sua origem, que é, naturalmente, o Passat. O lançamento do Passat no Brasil fez a Volkswagen abandonar todo o patriotismo que ela praticava com o conceito da mecânica refrigerada a ar, abandonando as propagandas que enfatizavam as vantagens do sistema Boxer do Fusca. A partir dali, surgia uma nova Volkswagen que só foi possível graças à aquisição da Audi pela marca alemã em 1964. Até meados dos anos 60, a Volkswagen ainda quebrava a cabeça tentando criar um sucessor do Fusca, mas ainda sob a mesma base e o mesmo conceito de refrigeração a ar. Isso deu origem a muitos projetos fracassados, inclusive um primeiro dele tentando já se descolar um pouco mais do projeto original. A primeira tentativa de um Volkswagen com origem, com base, Audi foi o Volkswagen K70. Um projeto que já estava em andamento quando a Audi foi comprada pela Volkswagen, mas esse também não animou o mercado. Essa história começou a mudar quando um modelo chamado Audi 80 serviu de inspiração estética e mecânica para o novo modelo Volkswagen. O projeto foi feito por Giorgio Giugiaro, que a partir do sedã Audi 80 fez um belo fastback, que ganhou o nome de um vento que passava a impressão de velocidade. Era o Passat. Ele chegou por aqui em junho de 1974, apenas um ano depois de lançado na Europa. Com um estilo de carroceria bem visto por brasileiros, na época seu lançamento escancarou a defasagem do Volkswagen TL, até então o fastback da marca. Lançado nas versões básicas L e LS, ele ia contra tudo que a Volkswagen oferecia por aqui até então. Ao contrário de carroceria em cima de um chassi, ele tinha monobloco. Até aquele momento só a Kombi tinha esse tipo de carroceria. Mecanicamente, a tração e motor dianteiros eram o oposto de todos os outros Volkswagens da época. Além do inédito freio com duplo circuito em diagonal, que em caso de falha em algum dos sistemas, uma roda de cada eixo, em lados opostos, ainda se mantinha em funcionamento, evitando assim que o carro perdesse totalmente o freio. A beleza do Passat foi criada por inteiro. E os meus olhos ficam sorrindo e pelas ruas vão te seguindo. O Passat é uma potência em desempenho. Na outra passagem, por exemplo, ele vai de 80 a 120 em segundos. Mas mesmo assim, foges de mim E tudo isso com 12 quilômetros por litro. Se todos fossem iguais a você Que maravilha viver Você merece conhecer o sucesso. Passat Antes da chegada do Santana, em 84, o Passat foi o carro mais caro e luxuoso da Volkswagen até então e deu origem a uma grande variedade de modelos e versões. Em 1975, chegava a versão 4 portas visando substituir o TL 4 portas que estava saindo de linha. O TL saiu de linha em 75 tanto o 2 quanto o 4 portas. Foi nesse ano, inclusive, que o Passat foi eleito o carro do ano pela primeira vez. Se naquele ano o Passat tirou de linha o TL, em 1976 foi a vez do esportivo Passat TS apressar a aposentadoria do clássico SP2. A nova versão apimentada trazia faróis duplos, faixas exclusivas, motor 1.6 com carburador Solex de corpo duplo. No interior, o volante wall road, conta giros e manômetros no console davam ar de esportividade. A versão TS foi produzida até 1982, quando foi substituída em 83 pela GTS. Quem precisava de praticidade ao invés de esportividade poderia, a partir de 76, também optar pelo Passat 3 portas, que era oferecido na versão LS e L. A terceira porta traseira aumentava bastante o acesso ao porta-malas e se tornou bem requisitada para carros de família. Em 1978, seus concorrentes Chevette e Corcel ganhavam grandes atualizações. Os faróis quadrados só chegariam para o Passat em 79. Para 78, então, foram lançadas duas novas versões. A luxo super executivo, que era a LSE, que podia vir até com ar-condicionado e ficou em produção até 1984. Inclusive, até 1984, quando o Santana foi lançado, a versão LSE foi o carro mais luxuoso e mais caro também da Volkswagen. Também tinha a versão surf, mais despojada e simplificada, com foco no público jovem. Era a mesma proposta do Chevette Jeans, por exemplo. Teve surf em 78 e também a partir de 79 com a nova frente. A frente de 1979 era uma cópia da frente do Audi 80, que havia sido lançada com essa frente nova desde 1976. Essa mudança deixou o carro mais moderno e pronto para os anos 80. Em 1983, chegava a segunda reestralização mais profunda, dessa vez com quatro faróis retangulares. Essa frente fez tanto sucesso que foi copiada em kits para vários carros da época. Com a nova frente, o antigo TS viraria GTS. E também surgia a versão GLS, que durou pouco tempo. Em 1984, todos os modelos do Passat foram renomeados. A básica passou a se chamar Special, o intermediário passou a se chamar LS Village, o luxuoso passou a se chamar LSE Paddock, e o esportivo virou o GTS Pointer, que a partir de agora vinha finalmente com o motor MD 1.8. Esta é a nova linha Passat 84. Este é o Village. Este é o Pointer. Este é o Paddock. E este é o Special. Todos eles, além de muito luxo, o potente motor torque 1.6, que dá mais desempenho, segurança e economia, tem agora a exclusiva partida frio instantânea. Os demais vinham com o novo motor torque 1.6. Além desses, também tivemos uma versão especial, que era o Passat Sport, que poderia vir, inclusive, com teto solar de vidro. Esta versão foi limitada a apenas 1.200 unidades no ano de 1984. Em 1985, o Passat sofria sua grande última reestilização. Era o primeiro carro da Volkswagen do Brasil a receber os para-choques de plástico envolventes. O painel também, todo o tabelheiro interno, era totalmente novo e ganhava o instrumental igual o do Santana. As lanternas traseiras também eram redesenhadas. A partir desse momento, não havia mais a versão de três portas. Também não tinha mais a versão LSE, o Paddock. Em junho de 1986, algumas unidades do Passat feito para exportação para o Iraque ficaram por aqui. Foi um excedente de produção. E esses carros foram vendidos para brasileiros. Ficaram no mercado interno. O interessante é que esse Passat, que era feito para o Iraque, tinha algumas diferenças em relação ao Passat nacional. O motor ainda era o MD 1.6. Não era o AP, que já era usado aqui no Brasil. E o câmbio também era de apenas quatro marchas. A carroceria também, que era só de quatro portas, e o interior, que poderia ser um veludo vermelho, causou um pouco de receio na marca em vender esses carros por aqui, porque era um interior realmente chamativo e que poderia não agradar. Mas acabou agradando. Um fato que ajudou foi também de que esses carros saiam com ar-condicionado, pelo fato de que lá no Iraque faz muito calor durante o dia. Então, todos esses carros tinham ar-condicionado, um item que não era muito comum nos anos 80 por aqui, mas já agradava. Então, por essa razão, também ajudou esses carros a serem comercializados por aqui. Esses Passat e Iraque, como ficaram conhecidos, foram vendidos por aqui até 1987 em várias cores também. E hoje são carros bem raros e interessantes. O fim do Passat já estava previsto no Brasil desde 1985. Inclusive, era nesse ano que a produção deveria ter sido encerrada. Mas o próprio contrato que a Volkswagen tinha para produzir os Passats para exportação fez com que a produção, também aqui no Brasil, fosse empurrada. Isso explica o fato de que a partir de 1985, depois da última reestralização, o Passat não teve mais grandes investimentos da própria Volkswagen. Isso explica o fato de até os modelos mais caros, os últimos, nunca terem recebido direção hidráulica e vidros elétricos, por exemplo, mesmo o Pointer. A produção do Passat foi encerrada em 2 de dezembro de 1988, já com o modelo 89. Era o fim do Passat após 14 anos e quase 900 mil unidades produzidas, sendo que cerca de 200 mil foram para fora do Brasil, com exportação. O Passat brasileiro teve a sua própria história, paralela ao do Passat europeu, que já no ano de 78 recebeu a sua segunda geração, que ficou conhecida como B2, que deu origem ao nosso Santana. Aqui no Brasil, até 89, o Passat ficou basicamente na mesma geração, lá da primeira de 74, recebendo apenas atualizações feitas aqui pela Volkswagen do Brasil em 79, em 83 e em 85. Após o B2, teve também outras gerações, como a B3, que veio em pouquíssimas unidades aqui para o Brasil, ainda com regime de importação. Em 1994, o Passat voltava ao Brasil, sendo vendido de fato pela Volkswagen. Era o Passat B4 que vinha dessa vez com pinta de importado. Foi esse Passat, inclusive, o responsável pela Volkswagen ter deixado de fazer grandes investimentos no Santana, a partir da segunda metade dos anos 90. Curioso que o nosso Santana dos anos 90 é uma restilização brasileira, feito em cima do Passat B2, que era vendido por aqui como Santana. Ou seja, nos anos 90 tivemos sendo vendidas, competindo pelo mesmo segmento, o Santana brasileiro, que era o B2 remodelado, junto com o Passat B4, que era importado. Esse Passat tomou o mesmo lugar como o sedã de topo de linha na Volkswagen, por isso que o Santana foi sendo simplificado gradualmente até o seu derradeiro fim em 2006. Após o B4, teve o B5, B6 e assim sucessivamente. Um fato curioso também é que o Passat, além da versão fastback que tivemos por aqui, a primeira geração já tinha a versão perua, a versão SW. Com o cansaço visível da Variant já em 1976, a Volkswagen cogitou trazer a perua do Passat para substituí-la, mas, por algum fato que não se sabe ao certo, optou-se por fazer a Variant 2, que era um carro mais evoluído em relação à Variant 1, mas que era menos, era ultrapassado, mesmo assim era ultrapassado em relação ao Passat SW. Fala-se algo em relação a custos, que a Passat SW seria muito cara. Fala-se também em questão de logística, sistema operacional em que a Volkswagen, ainda naquele momento, não tinha condições, até mesmo na fábrica de Taubaté, para fabricar a Passat SW, que seria, concordamos, uma ótima sucessora para a já cansada Variant 1. Mas optou-se pela Variant 2, que chegou em 1978, eu acho que é um dos Volkswagen mais evoluídos já feitos por aqui, que trazia inclusive a suspensão McPherson, mas chegou tarde demais e não tinha como competir de igual para igual com concorrentes como Caravan e Belina 2, por exemplo. Passat SW, que na segunda geração é a Quantum, que nós conhecemos aqui como Santana Quantum. Curiosidades que você confere aqui no nosso canal, o canal PL Literatura Automotiva. Se você está chegando agora, inscreva-se e dê o joinha nesse vídeo. É a Sessão Nostalgia para você, sempre aqui no canal PL, toda semana. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!